Oi, plectinhas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 porque hoje nós vamos fazer um desafio, que é o desafio só pode vestir e usar roxo no Murder. E olha só, pessoal, eu já estou aqui com o meu look. Ah, tem uma escrita aqui que é a Carvalho. Eu tô sem chat, então eu não tô conseguindo ler Mas ela é inscrita, então um beijo E olha, eu tô aqui com todas essas... Tudo meu aqui é roxo, pessoal O meu rádio é roxo A minha faquinha é roxa E a minha arma é roxa E a minha roupa é toda roxa Então, pessoal, hoje eu vou fazer esse desafio aqui Então já deixa seu like pandástico E sem enrolação, bora lá pra partida Gente, eu nasci bugada na parede Aê, desbuguei, desbuguei E eu sou aqui uma inocentinha Inocentinha Então bora lá, pessoal Vamos fugir aqui pelas tubulações, não é mesmo? Então bora lá, galera Meu Deus, eu não vi nenhuma morte Então estamos de boa Vamos pegar moedas, né, pessoal Tudo que nós queremos no momento A moedinha, moedinha Corre, menina murder Meu Deus, gente Eu vi Isso, vai xerife, vai xerife Vai xerife, vai ela, gente Não, a xerife Ai, gente, agora a xerife não viu que era ela Meu Deus Xerife, pelo amor de Deus A murder Ela tá ali Ai, gente, como eu queria poder falar pra ela Ai, não tá vindo até de mim Eu vou levar ela pra xerife, gente Porque Porque é isso, gente Tomara que ela veja, por favor, menininha Gente Ai Eita E ela morreu Gente Ai, ela não vai vir aqui em cima, né Ela não vai Ela não vai Isso, isso, vai, vai, vai Vai, não Não Gente Eu vou ficar só olhando Pera Ih, o menino vai morrer Não A murder tá mais largada que sei lá o que, gente Mais largada Que feira Ih, vitória Conseguimos Boa, pessoal Conseguimos Vamos lá, pessoal Sou aqui uma inocente de novo E estamos no mesmo mapa Eu não vou fazer as tubulações Porque o murder sempre anda lá, né, gente Então Eu vou ficar aqui pelo meio Só pegando minhas moedas De boa, né Porque hoje eu tô aqui de roxo Gente, olha esse lacinho que eu comprei Achei muito fofo Meu Deus Eu acho que é aquela menina Eu não sei porquê, gente Vamos lá Ei, roubou a minha moeda, moço Deixa eu ver Quem tá suspeito Vamos ali pra A gente pode ir Porque ali a gente pode ver Quem tá com O barulhinho, né O barulhinho da arma Não é aqui Onde é que é? Por que que essa menina Tá me seguindo? Hein, galera? Vocês viram que ela, tipo, veio Hum Gente, a cara dela Tá muito de murder Menininha Eu sabia Ela tava com uma cara de murder, galera Meu Deus Ai, ela é xerife Eu disse que ela é xerife Meu amor de Deus Ih, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não Não, 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 não Cadê o xerife? Gente Ok Tá, tá Tudo bem Ih, eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Corre, corre, corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela vai vir atrás de mim de novo Não, porque eu Porque eu, menininha Porque eu Porque eu Gente E ela não quer se assumir Mas ela sabe que eu sei Entendeu? Ela vai Ela vai me matar Ela tá correndo atrás de mim Por que que tem que ser atrás de mim? Não Não, gente Ufa, ela parou de seguir Eu vou ficar dando volta aqui, pessoal Enquanto ela estiver me seguindo Bom que eu distraio ela E ela não mata ninguém Eita Ela vai fazer uma vítima E ela não fez a vítima Ué Ok, gente Eu acho que ela tá alagada Sei lá Ela matou alguém, galera Ai, meu Deus do céu Ah Vitória Gente Hoje os xerifes Eles estão muito bons Meu Deus, gente Hoje os xerifes estão muito bons Bora lá pra próxima Pessoal Começou aqui Eu sou inocente E hoje tá dando só o mesmo mapa Meu Deus Já é a terceira vez Que a gente tá jogando esse mapa hoje, pessoal E eu juro que eu não cortei nenhuma parte do vídeo Tipo, tá indo direto esse mapa Não sei o que tá acontecendo aqui Eita Tem uma pessoa aqui Ah, não Eu pensei que tinha uma pessoa ali Onde é que tem a passagem aqui? Aqui Gente Meu Deus Quem será o murder desta partida? Não sou eu, né? Ainda bem Porque eu sou muito noob como murder Eu vou ficar aqui apreciando minha beleza, gente Olha, eu sou um céu azul lindo e maravilhoso Vamos lá, vamos lá Meu Deus Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada Nada de muito suspeito Ela tá pegando as moedas Ou tinha que ter uma opção aqui no murder Que se a pessoa passasse na moeda E não pegasse, ela seria um murder Seria interessante Ah, tá Acho que não é ele Porque ele passou, tipo Será que é você? Então eu acho que não é ele Ok, gente Então vamos em busca das nossas moedas, né? Porque essa é a vida de inocente Caçar moeda e sobreviver Ou tentar achar a coisa do xerife Menino, por que você tá me seguindo? Hein? Eita, anda de costa Não pode andar de costa, moço Eita Quer ver que é ela nessa partida? Eita, ela virou e veio pra cá, gente Ela não continuou o rumo dela Tipo isso Meu Deus, eu tô com medo Vamos lá, vamos lá Eu só vou fugir, gente Pra onde que eu vou? Eu tô com medo de entrar numa ventilação E o murder me pegar, né? O murder fazer pedacinhos de mim Se bem que eu acho que o murder tá aqui do meu lado, né? Meu Deus, eu vi um corpo Eu vi um corpo Gente Ah, que susto Gente, eu acho que é aquela menina Eu tenho certeza pra falar na verdade Não absoluta, né? Mas eu tenho 90% de certeza Não sei Gente, eu tô com medo Ou pode ser Não, mas não sei Ou pode ser ela Tenho certeza que é ela Eu mudando de opinião no último minuto Galera, eu tenho certeza que é ela Olha o jeito que ela tá me seguindo Olha o jeito que ela tá me seguindo Líbidos Tá, não é ela? Pera Pela, pela, pela Pela, aí eu saí bolinha, galera Vou usar bolinha É ela, será que... Hum... Gente, que partida mais suspeita Não dá de saber quem matou Quem foi Onde, quando Tá pior que a Among Us Vamos lá Eu não tô vendo nada de suspeito Bom, essas pessoas que estavam aqui Acho que não eram, gente Quem eram? Nossa, agora eu fiquei curiosa Porque eu não vi essa pessoa Eu sabia que era ela, gente Eu sabia Nossa E por que ela não matou a gente, hein? Não sei, galera Não sei Bora lá pra próxima partida que já vai começar Eu não sei o que tá acontecendo aqui no Murder Que as partidas começam assim do nada Eu sou Murder Meu Deus Não me diz que a gente tá no mesmo mapa, galera Não Sério que a gente... Ah, não, esse aqui é diferente Ah, tá, beleza Gente, 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 gente Agora eu vou fazer a festa A festa dos pandas Comentei aí a hashtag Nat Murder E eu vou matar ela Ninguém viu, ninguém verá Aê Vamos entrar aqui nos dutos, gente Porque é nos dutos que a gente faz a festa, né? A festa roxa hoje, no caso Pena que eu não tenho efeito... É, o meu efeito... É, não deixa roxo, né? Mas enfim Vamos lá Cadê o povo? Eu acho muita moeda pra pouca gente Deixa eu ver aqui Gente, será que eu mato? Não, é muito arriscado É muito arriscado, gente Ai, o xerife Quem é o xerife? O xerife tá lá, hein? Uh, faça a chacina já Ai, gente, eu vou matar todo mundo de uma vez Aqui, matei, matei, matei Boa, galera Boa, boa, boa Ai, meu Deus Tomara que não seja a xerife Meu Deus, matei Ninguém viu, ninguém verá Aqui, ela tá... Ai, ok Ela tava lagada Né? Sumiu Sumiu Será que só falta essa menininha aqui? Uh Matei E agora? Gente, onde é que será que tá a última pessoa? Eu acho que é a última, né? Porque eu não vi mais ninguém Ai, meu Deus, galera Eu tô com medo Eu tô com medo de alguém me matar E eu nem ver quem foi Eu não sei, mas parece que eu ouvi um barulhinho aqui Ah, não Não é Gente, cadê? Onde está essa pessoa? Essa pessoa tá escondida, hein? Essa pessoa tá se escondendo Meu Deus, tanto de moeda que tem aqui, galera Será que aquela pessoa está aqui? Não Gente, onde é que tá a pessoa? Eu tenho 54 segundos E eu acho que eu vou perder por causa do tempo Porque eu não tô achando essa pessoa Gente, essa pessoa tá muito escondida Cristo Deixa eu descer lá embaixo Eu tenho certeza que ela tá lá embaixo Meu Deus Aqui, 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 aqui Não Gente! Cadê? Ah, eu posso abrir Beleza, melhor ainda Ou não, não sei Aqui não abre, não Ai, gente, eu vou perder Não, galera Eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder Vou perder, eu vou perder Não Não, 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 não Cadê? Gente, essa pessoa tá muito escondida Ou essas, né? Eu não sei Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ganhei nos últimos sete segundos Pessoal Eu ganhei nos últimos sete segundos Eu não acredito Gente, meu Deus Eu não acredito Como é que eu consegui Meu Deus Essa partida foi muito louca E vamos lá Tô inocente, né? Eu não ia ser murder duas vezes seguidas Gente Não, dessa vez até eu me surpreendi Porque matar nos últimos sete segundos É bem Uma coisa bem rara de se acontecer Eita, já tô vendo mata-mata aí Gente, morrendo Eita lá o murder Gente, é o carinha de azul É o carinha de azul Vai xerife Deixa eu ficar longe Pra não atrapalhar ele, né? Meu Deus Gente, meu Deus, meu Deus Eu vou ficar só vendo aqui Toda treta Ai Eu morri Mas a gente ganhou do mesmo jeito E pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Pandástico Se inscrevam no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau Beijos Tchau 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 No, no, no I just wanna be with you